Entrevista com o gestor. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 22 anos, e este é o Sala de Emprego. O objetivo desse vídeo é muito simples, dar orientações práticas de como você pode trabalhar ou ir bem na entrevista com o gestor. Se você está nessa fase, nessa etapa do processo seletivo, ou está em outra etapa, mas vai chegar aí, na entrevista com o gestor. Fique até o final desse vídeo, eu tenho 7 dicas práticas que com certeza vão te colocar à frente dos outros candidatos. Então, fica aí, não perca nem um minutinho do vídeo, porque tenha certeza que as dicas que eu vou te passar que são frutos de 20 anos de experiência, pode te ajudar e muito nessa etapa do processo seletivo. Vamos a elas aí, sem mais milongas. Primeira coisa, a entrevista com o gestor, é muito importante você usar vocabulário técnico. Vocabulário técnico demonstra normalmente um candidato que conhece da área. Eu vou dar um exemplo, eu estou entrevistando um programador, um desenvolvedor de sistemas, tá? E ele vai fazer entrevista com o gestor. É muito importante que ele fale tecnicamente, que ele conheça os jargões técnicos da área dele, tá bom? Se ele não conhece, fica difícil, começa a se complicar, vem o outro candidato e fala, ah, JavaScript, C Sharp, Python, linguagens mais técnicas da área dele, o gestor vai se encantar por esse candidato e não por você. Então, é importante. Eu sempre falo assim, ó, candidato, você pode ter 20, 30, 40 anos de experiência. Você já conhece as palavras técnicas da tua área? Use na entrevista com o gestor. Na entrevista com o RH, não, mas na entrevista com o gestor, utilize. Uma outra dica legal também nesse sentido, se você for no Google editar glossário, porque você é engenheiro, glossário engenharia eletrônica, vão aparecer as principais palavras, os principais termos e significados. Isso vai enriquecer a tua entrevista. Vai te colocar à frente dos outros candidatos na entrevista com o gestor. É só isso, Romulo? Segura aí. Segura aí, segura aí. É muito importante na entrevista com o gestor, você comentar desafios que você já enfrentou na sua profissão e como você se sobressaiu e como você venceu esses desafios. Não importa, motorista, camareira, garçonete, médico, contabilista, não importa. Na entrevista com o gestor, é importante eu chegar para o gestor, por exemplo, vamos supor que seja para a minha área, para a área de RH, e o coordenador de RH está entrevistando. Durante a entrevista, é importante eu falar, olha, um dos desafios que eu enfrentei nessa empresa, a gente tinha poucos canais para prospectar currículo, e eu tive que desenvolver esses canais, eu tive que desenvolver o método para recrutar e selecionar, porque a empresa não tinha, isso demorou mais ou menos um ano até a gente conseguir um ápice, depois a gente diminuiu rotatividade, turnover, eu tenho que contar dos desafios que eu já enfrentei e como eu venci. Isso aos olhos do gestor é importante, porque todo gestor quer na sua equipe pessoas que resolvem problemas, que descascam abacaxi. se você contar dos desafios que você já enfrentou e que resolveu nas outras empresas que você trabalhou, você vai estar muito bem posicionado na entrevista com o gestor. Essa pessoa fala um vocabulário técnico, conhece da área então, fala de desafios que enfrentou, e terceiro ponto na entrevista com o gestor, que você não pode deixar de falar, mostrar que você está o quê? em constante atualização, em constante preparação, em constante estudo. Um gestor não quer uma pessoa estacionada, um gestor não quer uma pessoa que há muito tempo não faz um curso na sua área. Mas Rômulo, eu trabalho com passadoria, eu passo roupa, tem curso, vai lá na Udeme, vou colocar aqui na descrição, Udeme, vai lá na Udeme, dá uma olhadinha, tem curso para isso. O curso vai te ajudar, vai aprender, mas o gestor, de repente, pergunta e fala, o que você teria de novo para trazer para a minha equipe? Você vai dizer, olha, eu procuro me atualizar, nos últimos três anos, eu fiz aí cinco cursos, voltado para a passadoria, são cursos gratuitos, mas que me ajudaram muito a entender. Puxa vida, é uma pessoa que vai trazer coisa nova para a minha equipe, olha que legal, olha como você está se saindo bem na entrevista com o gestor, vai dar tudo certo. Tem umas três dicas aqui sensacionais, mas antes de seguir com elas, que são as melhores dicas, ou as mais importantes, eu vou pedir para você fazer inscrição nesse canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Por quê? Segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo aqui no Sala de Emprego. O Sala publica vídeos de segunda, quarta e sexta, para te ajudar nesse desafio do mercado de trabalho. Então não perca nenhum conteúdo e faz inscrição, tá bom? Vamos aos últimos tópicos aí da entrevista com o gestor. Coerência. Coerência é muito importante. Você precisa ter coerência, tá bom? O gestor normalmente compara a entrevista dele com o RH, ou o RH compara aquilo que você respondeu para o gestor. Se você fez uma entrevista com o RH e uma entrevista com o gestor, além de outras etapas, no final, eles vão se sentar para ver o que você respondeu para um e o que você respondeu para outro. tem coerência? Tem coerência? Precisa ter coerência. Se você falar uma coisa para o RH e outra coisa para o gestor, hum, fica difícil. Então, qual é a dica? Não minta. Quem não mente é coerente. Se você mentir, você esquece o que falou para um e vai falar para outro diferente. Então, procure ser sincero e coerente, tá bom? Penúltima dica, essencial. Foque a entrevista com o gestor em diferenciais. Tá bom? Lembre-se, a entrevista com o gestor é no final do processo. Se você chegou até ela, significa que você está entre os três melhores candidatos. E detalhe, os três que chegaram lá são tão bons quanto você ou foram tão bem quanto você. Então, o parâmetro de escolha vai ser muito tênue, vai ser muito empatado, vai ser uma coisinha, um detalhe. Então, é importante você focar no quê? No que você é diferente. Não fale dos outros candidatos ou não denigra os outros candidatos, mas fale daquilo que você pode ajudar que você se mostre o quê? Diferente. Exemplo, você está fazendo um, participando para engenheiro. Engenheiro tem vários, qual o seu diferencial? Você vai dizer, olha, acredito que uma forma de colaborar é que, além de ser muito bom com engenharia técnica, eu sou uma pessoa de facilidade em relações interpessoais. inclusive na última equipe que eu trabalhei tinha muita dificuldade de relações, eu consegui apaziguar as coisas, eu consegui me relacionar bem com os outros setores. Você já vai entrando naquele outro tópico que é o quê? Falando dos seus feitos. Foque nos seus diferenciais. Por quê? Entrevista com gestor, você foi fera de chegar, mas outros dois ou três candidatos são tão feras quanto. Então vai ser um detalhe, foque nos diferenciais, pense nos seus diferenciais antes de fazer a entrevista com o gestor. Tá bom? Uma dica que sempre é importante, eu tô terminando o vídeo, peço pra você ficar mais um pouquinho aí, porque são dicas que podem te derrubar. Conheça a vaga e a empresa, né? Qualquer processo seletivo que você vai é importante você conhecer a empresa, conhecer a vaga, tá bom? Faz um print da vaga, estuda a vaga no caminho, eu sempre falo isso, pra qualquer candidato, estagiário ou executivo. Conheça a vaga, o que tá pedindo, o salário, conheça tudo, dá a empresa, entra no site, produtos, serviços, olha, conhece, porque isso, pro gestor, vai ser importante o gestor perceber, fala, puxa vida, essa pessoa, ela buscou informações da vaga, ela buscou informações da empresa, ela conhece o terreno que ela quer entrar, isso vai contar muito. e por último, e por último, não menos importante, aliás, mais importante, faz uma leitura desse gestor, quem ele é? Quem ele é? Se você souber antes quem vai te entrevistar, olha o LinkedIn dele, olha a rede social profissional dele, tá bom? Dá uma olhadinha, olha o Facebook, olha o Instagram, são mais pessoais, menos indicados, mas se não tiver, pode ser também, quem ele é, onde ele já trabalhou, ele é uma pessoa mais família, ele é uma pessoa mais retraída, é como ele é, durante a entrevista, ele é bem solto, bem alegrão, pode ser um pouco mais informal, não se solta demais, ou ele é mais sério, seja mais office, seja mais sério também, faz essa leitura, veja, isso chama Rapor, o que é Rapor? Entrar em sintonia com a pessoa, procura fazer isso durante a entrevista. Se você percebeu, cada tópico que eu passei para você, vocabulário técnico, detalhar os seus feitos, mostrar que está se atualizando constantemente, não mentir, você vai ser cobrado por isso, coerência então, no que você responder para o RH e para o gestor, focar nos seus diferenciais, fazer uma leitura do gestor, antes e durante, e conhecer a empresa e a vaga, é fato que a entrevista com o gestor, você vai ter grandes possibilidades, de conseguir sucesso, sucesso que eu vou estar o que? Torcendo por você, tá bom? Não se esqueça, toda segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo no Sala de Emprego, então faz sua inscrição agora. Um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.